O que me resta aqui é ter que existir Que é pra saber semente de gergelim Como vai crescer Você deixou claro que o amor É coisa séria, anéis de prata Come on, let's go It's time to rise a new sky Come on, let's go It's time to rise a new sky Você deixou claro que o amor É coisa séria, anéis de prata Discos de vinil Agulhas de amante Discos de vinil Anéis de prata Come on, let's go It's time to rise a new sky Ouvir e descobri Que uma luz intensa me conduziu Há um porto seguro Que abriga meu pranto E meu grito se ouve Onde você vai Come on, let's go Come on, let's go It's time to rise a new sky Come on, let's go It's time to rise a new sky